Peço licença pra poder contar Como é bonito o lugar que eu moro Aonde os passarinhos fazem festas Nas alvoradas que eu tanto adoro Já eu escuto o mojê do gato E o relincho do cavalo baio E vem chegando assim todo molhado Pelo orvalho do capim do adalho Eu só queria um pedacinho de chão Uma viola, uma canção e um amigo cantador Pois eu já tenho as belezas, fratas, vatas E os montes e cascatas Tenho paz e muito amor Música Eu tenho mais pra contar pra vocês Sobre esse lindo lugar que eu vivo Até a dona felicidade Veio de longe pra morar comigo Finalmente vou dizer agora Nós somos dois nesse meu ranchinho Mora comigo uma capofrinha Eu só queria um pedacinho de chão Uma viola, uma canção e um amigo cantador Pois eu já tenho as belezas, fratas, vatas E os montes e cascatas Tenho paz e muito amor Música